Vai da meta! Vai da meta! Vai da meta! Vai! Vai da meta! Vai! Cadê o Mota? Nossa, é o Thais? Caramba! Thais já batalhou! Caralho, o cara tá de novo! Você é louco, família? Mano, vocês já estão vendo o que vai acontecer aqui. Vai ser bagulho doido, certo? Encontro de gerações aí, ó. Quem começa? Eu! Botinha no ataque, certo? Então já vamos jogar a mão pra cima, por quê? Sem vibe o beat não vem, hein? Sem vibe o beat não vem, hein? Vai, vamos pro alto, vamos pro alto. Solta o beat, DJ, hein? Aí! Vem aqui, hein? Vou, 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 vou. Eternizando, sabotagem, o sistema eu vou sabotar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eternizando, sabotagem, o sistema eu vou sabotar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E vem o... Enferrujado, mesmo assim, trago rimas pra você. Verso que, trago que, esse é o flow do WD, ou é da do WE. Faça o verso, então que vim que é eteric, espere que eu te jogue do ringue. E mais, minha rima acelera, pera. Mano, por que eu vim matar esse Pela? Era, esse cara queria fazer uma nova era, mas é da nova geração que não gera, gera. Minha rima agora faz o gera, gera. Faça o minha rima reveria. Ia, esse cara não adianta, não é geração que eu sou um gerador, trago energia com tudo que eu rimo. Mas na verdade eu não oprimo, eu animo. Por isso eu pato, você é cabato. Por isso você não animo, sabe qual que é o problema? Não tem dilema. Eu faço improvisado, você dizem que traz energia. Eu sou o super choque, já nasci energizado. Essa aqui é a puta. Você não tá entendendo? Eu tô te batendo. Eu trouxe a levada, vada, vada. Você não rima nada, nada, nada. Pra mim isso é piada, ada, ada. Sabe o porquê que você vai cair? Porque a minha mente funciona como titânio. Enquanto você é metal enferrujado, eu sou indestrutível. Me chame de titânio. Me chame de vibranion. O ácido de Wakanda, a plateia tá vibrando. Enquanto eu tô te espancando. Alguém consegue entender o que esse cara tá falando? É isso. Ó, vira a palminha que curtiu esse rato, certo? Mas quando ele foi sincero, os caras rimou pra porra. Com ordem de rimas, barulhos pra quem curtiu as imas de Mota. Diferentemente, barulhos pra quem curtiu as imas de Dereck. Com vocês, Dereck 1 a 0. E tudo que foi? Volta! Tudo que foi? Volta! Solta o beat, DJ. Levanta as duas mãos. Vai redondar. Vem aqui, que agora eu vou puxar. O pai sabe. Vem comigo, vem comigo. Mãozinha pro alto e alta lá embaixo. E com seu molejo balança o quadril. Vem, bate esse cara no trio. Mãozinha pro alto e alta lá embaixo. E com seu molejo balança o quadril. Vem, bate esse cara no trio. Mãozinha pro alto e alta lá embaixo. Pô, 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 pô. Realmente eu sou geração geracional. Eu sou operação, mas não sou operacional. E é por isso que cê toma um pau. Na batalha eu tô me sentindo um jong. É sensação sensacional. Então, de mim você nada espera. E é por isso que o Dereck atropela. Porque eu tô de tela. E com certeza, aqui a gente se atropela. Eu sou o olho de tigre. Você é o olho de tanteira. Tudo bem, meu irmão. Mas se eu olho o gordo e a barriga da situação. Eu faço o verso bom aqui no free. Cê é o jong, a sumota rima primeiro. Cês não vai ouvir só aqui. Entendeu? Cê não vai acabar comigo, irmão. Faço o verso então agora aqui. A rima se engaminha. Ganhando de você com minhas linhas. Ele é o super choque. Tampa de bueiro, mas cê é o tampinha. Amigo, eu faço o verso no improvisado. É o tampinha que toma a tapa, pois é tapado. E eu faço o verso bom. E a rima agora desata. É tapado, toma a tapa. E eu que passo dessa etapa. Etapa, eu faço no caminho. Pode continuar o beat. Etapa, pois é aluno de cursinho. E eu faço o verso bom. A rima na lavada. Ele só caga quando rima. É de escola privada. E aí todo mundo, todo mundo. Terceiro! É isso. Terceiro! Quem começa? Sério que começa, a mata termina. Quem que é terceiro? O Rote grito, o que é? Sanker! Então, mano, levanta as duas mãos para o alto. Solta aquele beat cabuloso. Cadê o DJ? DJ. Tem um.. O que é? Fácil! O que é isso? É isso mesmo! É isso mesmo! Bote, um pé, bem noan. Bota aí e caralho, bota aí e caralho, isso Deus, caralho! Bote, um pé! Não sou de escola privada, aí você vai entender. Eu não vou me vendar e muito menos me vender. Sabia o porquê que você vai perder? Eu não sou de escola privada, eles estão me privando de aprender. Então, três quatro então, melhor respirar. E nessa batida, eu vou te matar. Porque eu sou um monstro, tipo sair da jala Antes era marginalizado, já é rima em sala de aula É verdade, e eu sou MC graduado Que me mostra como faz improvisado Mesmo sendo graduado, eu faço a rima, é brincadeira Aluno nota 10, mas sem nada na carteira Isso que você entende, eu faço um verso que é interno Matando MCs que escrevem linhas e cadernos Eu faço o verso bom, agora a rima que propaga Escreve uma história de caneta, sua borracha não apaga A borracha não apaga, diferente da minha rima Aqui ela é propaga, cê disse que no rap você é graduado Cê peida na minha frente, então cê tá gazificado É, eu tô gazificado, esse é o critério Isso é uma banzila? Certeza, gás hélio, e eu faço o verso bom Agora acredite, o melhor do basquete, chamem Eli Schmidt Eli Schmidt, mas você não é fã E é por isso que nessa batida você é MC de Instagram Você não vai ouvir o Diamorã Enterro você embaixo do céu, eu sou o Diamorã Ele é o Diamorã, a rima no escambo Então tapa na sua cara e quebra o seu jamorango Eu faço o verso bom, agora prosperar Nosferatu, prota, tenho a certeza, eu vou te enterrar Não, 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 você não vai me enterrar Cê não é o Nosferatu, sangue cê não vai sugar Sabe qual que é a diferença? Você não é inteligente, eu sou o vampiro doodão Mas o falso na minha frente Esse é o vampiro doidão, agora meu irmão Te dou uma aula, certeza que é de improvisação Vampiro doidão que no verso nunca dá show Em vez de sugar o sangue tá querendo sugar flow Caralho Vê família, tem frutos de rima mesmo Porque o maguro tá pegando, certo? Vou puxar, vou tá só naqueles piques Família, aqui começa o meu parceiro Dereck Uma mão segura e muito barulho Pra quem gostou das imãs de Dereck Computado Diferentemente, barulhos pra quem gostou das imãs de Mota Próxima fase Marulhos pro Dereck família E aí gordão Marulhos pra quem gostou do jorris mouths pra quem gostou do jorris